Fiz meu ranchinho A lua cheia, clareando a imensidão Pela janela, vejo a lua prateada E a minha amada, que torna a noite tão bela Os vagalumes, com as estrelas namorando Iluminando, com sua luz, os olhos dela Ao longe a serra, sob o céu recortada E a doce amada, junto ao tronco da paneira Me esperando, qual o anjo de bondade Na castidade do perfume das roseiras Que, vez em quando, a lua amiga se esconde Discretamente atrás das nuvens passageiras E neste encanto, de sombra que nos envolve Ao longo beijo e amor, junto à paneira Neste ranchinho, que de noite é cor de prata Quando na mata, a grandeza de arrebó Transforma em ouro, a prata da lua cheia Chuvas de ouro, vinda dos raios do sol Eu tenho tudo, no rancho dos meus amores Lá tenho flores, a cascada, o ribeirão Plata da lua e ouro de sol nascente E a do leite, pura e meiga inspiração E tenho ela, a razão da minha vida Céu e as estrelas e os meigos carinhos seus Toda a beleza, pra minha moça querida É a natureza como o presente de Deus